Então a gente espera que seja uma experiência ainda melhor A gente tem investido muito nisso E tenho certeza que as esforças de samba vão complementar tudo isso Como os grandes protagonistas dessa festa Apresentando um belíssimo espetáculo Um carnaval de altíssimo nível Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe Tudo pronto para o início dos desfiles de carnaval no Rio de Janeiro Nesta quarta-feira Eu, Luciana Valle, conversei com Gabriel Davi Diretor de Marketing da Liesa No Sintonia Nacional E uma coisa ficou clara As expectativas para o espetáculo no Sambódromo São as melhores Você confere na entrevista a seguir Boa tarde, querido Prazer falar com você aqui no nosso Sintonia Nacional Já curiosa para saber se vocês estão aí fazendo os últimos acertos no Sambódromo Ou se ele já está prontinho, novinho em folha para amanhã Não, o Sambódromo já está completamente pronto Toda a iluminação e som testados Já foi repintada toda a pista Arquibancadas e fritas completamente preparadas Tudo pronto para amanhã Eu falava aqui dessa iluminação especial Um projeto de iluminação cênica Que a Liesa está estreando nesse carnaval Com as escolas de samba do Grupo Especial Como é que vai funcionar isso, Gabriel? É uma luz padrão para todas as escolas Nesse primeiro ano Mas existem possibilidades de efeitos Que vão acontecer apenas nos intervalos Então vamos deixar isso claro Mas é um avanço tecnológico fundamental Para o carnaval Não só para o carnaval de 2022 Mas para o futuro do carnaval A ideia é que no futuro próximo Os carnavalistas comecem a brincar E usufruir um pouco mais De toda essa tecnologia que ali foi colocada Bacana, um recurso extra aí Para embelezar ainda mais Essa festa na passarela Os ingressos já estão esgotados Ainda tem ingressos à venda? Ainda existem ingressos de alguns setores Já se bancada à venda Existem pouquíssimas frisas à venda E os camarotes Grandes camarotes Todos esgotados Mas tem as vendas Dois camarotes em si Não mais por parte da Liesa Mas essa venda ainda existe Como é que está sendo Essa estruturação É uma novidade também Numa quarta-feira No meio da semana Isso preocupa a Liesa? Preocupa as escolas de samba? Não, a gente está bem aliado Com a Sete Rio Com a RioTour Com todos os órgãos Com a polícia militar Com todos os órgãos Que organizam em torno do sambódromo A gente está tranquilo Em relação a isso Acho que a gente não vai ter Grandes problemas E querendo ou não Apesar que tem uma data diferente Um dia da semana diferente É um processo Que nós já estamos Habituados a fazer Então esse know-how Também é fundamental Para que mesmo Num momento diferente A gente esteja ainda mais capacitado Para não colocar a cidade Em uma situação diferente Ou em qualquer situação Que de risco possa acontecer Sim, sim A Liesa, enfim Está chegando em 2022 Para a realização De um grande carnaval Certamente Alguma coisa mudou? Assim, a gente tem uma estrutura Modernizada, atualizada Como os tempos exigem Está um carnaval maior Está um carnaval menor Tem mais trabalhadores Menos trabalhadores? Eu acho que mais trabalhadores Do que nunca no carnaval A gente conseguiu Uma gestão financeira Nas escolas Muito importante Nessa volta do carnaval A gente se adaptou Em termos de iluminação cênica Como você bem falou A gente se adaptou Em termos de serviços De alimentos e bebidas Pelo sambódromo A gente está muito Se importando muito Com a qualidade Da experiência Que todos que foram A sambódromo Vão viver Então a gente espera Que seja uma experiência Ainda melhor A gente tem investido Muito nisso E tenho certeza Que as escolas de samba Vão complementar Tudo isso Como os grandes protagonistas Dessa festa Apresentando um belíssimo Espetáculo Um carnaval De altíssimo nível Onde vai ser difícil A gente dizer Que ela vai ser a campeã Essa é a aposta O Gabriel Aliesa Confirmou hoje A autorização Para o público Das arquibancadas Ingressar nos setores Lá levando o seu lanche Confirma? Perfeito Perfeito Esse é um taque Sabe que no Ministério Público Isso já é antigo Não tem nenhuma mudança De regra Do que já era previsto E permitido em 2020 Ok Lembrando que Essa questão aí É o usuário Obviamente Garantindo a sua alimentação E não Aquele isopor enorme Para alimentar O sambódromo inteiro Agora Gabriel Só encerrando O nosso papo aqui Com uma observação Da minha parte A Aliesa Sempre impõe Aos consumidores A compra Dos ingressos De uma forma Assim tão Complicada Tão complexa Obriga as pessoas A fazerem Essa compra Por telefone Depois retirarem Seus ingressos Lá no setor ABCD Como é que é isso Hoje em dia Vamos lá A gente teve as vendas Online Foram os primeiros anos Que a gente teve Um número muito expressivo De vendas online O atendimento online Também que aconteceu Durante boa parte Do período Do agora Só as vendas físicas Até porque são pouquíssimos Ingressos Que ainda faltam A serem vendidos Por uma questão De operação Logística Mas a gente tem Já investiu Ao longo desse ano Na modernização E nos gastos Desses ingressos Um ponto Um ponto muito questionável Em grandes eventos Todo mundo Poucos são os grandes eventos Que já saíram Dos ingressos físicos Mas é um movimento Que tem que ser analisado Que tem que ser olhado E observado de perto E a gente está fazendo isso Com certeza Teremos mais mudanças Na venda de ingressos Para o Carnaval 2023 Bacana então Algum recado final Para quem está Nessa expectativa Com essa fome De Carnaval Fome de Sapucaí É dizer que a gente Se preparou o máximo possível Dizer que as escolas Se prepararam o máximo possível Dizer que todos os sambistas Estão muito felizes Em poder voltar No nosso palco sagrado Que é o sambódromo Para curtir mais um Carnaval Para fazer mais um Carnaval E dizer que eu acho Que isso tudo É a nossa grande consagração Como humanidade Depois de um momento Tão difícil Que a gente vem passando Com essa pandemia Podemos estarmos todos juntos Em prol de alegria Em prol de felicidade Eu tenho certeza Que é um recado Muito importante Que todos nós merecemos E precisamos disso Muito bem Que venha assim Com toda a sua magnitude Um Carnaval belíssimo Esse espetáculo Aplaudido pelo mundo inteiro Que as escolas Possam dar o seu melhor Parabéns a Liesa Pela organização Pela realização De mais esse Carnaval No nosso Rio de Janeiro Um abraço Gabriel e Davi Parabéns pelo trabalho Muito obrigado Luciana Até mais Até a próxima Aqui o melhor conteúdo Da Rádio Nacional Se você gostou Curta nosso vídeo Se inscreva no canal E compartilhe E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.